Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galera, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque se você não deixar o like, a chama errada vai comer todo o seu chacara Então, se você não deixar o like, você já sabe o que vai acontecer, né? Então, deixa o like se você não quer que o seu chacara seja sugado, hein? Então, tô esperando, tô esperando, tô esperando É isso aí, deixaram o like, né? Então, galera, fiquem com o vídeo, esse vídeo ficou muito legal, meu Me lembrou muitos velhos tempos, se vocês gostam de vídeos assim, deixem aqui nos comentários, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ai, meu Deus do céu, meu pai é meio doido também, né? Mas eu gostei que ele falhou, mas fiquei preocupado com essas coisas da minha mãe Mas tudo bem, né? Eu posso falhar pra... Pro... Pro Itachi Vai na mão, mas essas coisas, tá tranquilo Tá Cadê meu avô? Meu Deus do céu! Ai, eu vou chegar aqui, eu sei que eu vou chegar um pouquinho atrasado, mas... Pelo menos... Ah, ele sempre se atrasa também Então, se eu chegar um pouquinho atrasado, o Nini vai notar Eu vou falar que eu cheguei cedo mesmo Ah, é só preparar aqui, já preparar aqui o treinamento dele Que ele demora muito pra eu aprender as coisas Ah, se eu fosse eu ia aprender tão rápido as coisas Ah? Ah? Saruto? Ai, ai, ai Você chegou a tempo Ah, vovô? Você chegou a tempo Ah, claro, né? Eu tava até dormindo aqui, demorou muito, atrasado Você tá aprendendo, ei! Você tá aprendendo as coisas! Uhul! Eba! Ei, boa, Saruto! Para de me jogar pra cima O quê? Eu só gostei que você aprendeu Ah, você tá com a sema errada Não, claro que não Tá com a sema errada, sim Ah, vovô, eu gostei dessa espada Não, pera aí, eu tenho uma surpresa pra você Pera aí, era, era Eu também tô com uma agora Essa também não é uma espada dos espadachinhos da névoa? Sim Mas, vovô Essas espadas não eram pra ser dos espadachinhos da névoa? Cadê eles? Eles não vão vir atrás de nós não por causa das espadas? Eles estão presos Eles não podem mais ficar com isso Isso aqui já é da Vila da Folha agora Eles estão presos por quê? Por acaso que esses eram besteira, né? Eles eram tipo uns mercenários da vida Sério? Eles estão presos mesmo? Uhum Até aquele Kagura amigo do meu pai? Ah, o Kagura é uma exceção, entendeu? Ah, entendi Mas essa espada é nossa agora Mas por que ela veio pra Vila da Folha? Ah, porque eu trouxe Você roubou as espadas deles? Não, eu falei que era confiscado E aí eu falei que a gente vai usar pra uma boa causa Ah, realmente, a gente vai usar pra uma boa causa mesmo Mas, vovô, é verdade que você sabe errado Ela meio que come chakra? É, é verdade Mas tem que virar... Ai, para! Sai daqui que eu sou a semana errada Ih, eu tô gostando dela Sai daqui, sai daqui Ela gostou de você, mas sai daqui Eu tô gostando dela, vovô Então ela realmente pode comer chakra dos outros? Sim Sorte que eu tenho bastante chakra Então... Mas será que ela teria, tipo, sei lá Espaço suficiente pra comer o chakra do Ikoga? Ah, você tem que treinar ela Por isso que a gente tem que treinar junto ela Ai, tá, e como que a gente treina ela? Vamos treinar, então Primeiramente, eu tenho que te ensinar uma coisa O quê? Antes de treinar a sua sabe errada O quê? O meu Shidori vermelho Shidori vermelho? Sim Ué, deixa eu ver Shidori! Nossa, vovô, e é forte? Muito Vai, me dá um Shidori vermelho Quero ver se é forte mesmo Ah, Shidori! Ai, vovô... Ai Por que que ele queima? Por causa que ele é um Shidori junto com a Materatus Por isso que ele fica vermelho Tá vendo? Então esse Shidori não é meio que aquele Shidori Que você arremessa, né? Não Que você, tipo, tipo o Rasenga É tipo o Rasenga vermelho, entendeu? Ah... Tô entendendo Ah, eu sei o Shidori normal Você tá vendo que eu tô meio resistente, né? Sim É porque eu tô com chakra invisível Você acha que mesmo que eu ia deixar você me bater assim? Ah, beleza Agora deixa eu dar essa armadura do Suzano aí Lógico Chama errado Eu sou eu vou te achar do Suzano Não Ai Para Vem aqui, vem aqui Não, não Não, não Para, para Para essa levada Chalimenta 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 Não, só falta mais uma coisa Para Você não vai treinar comigo com essa armadura Saruto A gente tem que treinar assim Eu gostei muito dessa espada Tá, agora você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que ter liberação do Amaterasu Como você já tem Amaterasu Assim, entendeu? Ai, meu Deus do céu Faz tanto tempo que eu não faço o Amaterasu Vai, vai lá Tá, tudo bem Amaterasu Eita Ah, meus parabéns Mas você mesmo se queimou o Saruto É, foi sem querer, né? Tá Tenta fazer em mim Só tire em água ali Vai na água Em você? É Tá, tá, tá Deixa eu ver se eu consigo Em você, tá Amaterasu Ai, isso, muito bem Ai, droga Libertação Ok Eu tenho que fazer o que agora, vovô? O que eu fiz o Amaterasu? Bom, agora faz o seu Shidori Vai Tá, isso aí é fácil Shidori Isso, isso, isso O Shidori errou Ah, já sei É só eu jogar o Shidori ali Que ele vai voltar, né? Não é Não, Saruto Ih, não é assim não Agora imagina o teu Amaterasu Entrando no seu Shidori Amaterasu Entrando no Shidori Meio que combinando os dois elementos É, você tem que Imagina tipo um buraco negro Entendeu? Tá, tudo bem Isso Eu consegui Eu consegui Eu consegui fazer o Shidori, vovô Sim Meu Deus E será que ele é forte também? Ele é muito forte Por causa que é os dois ao mesmo tempo fundindo Entendeu? Shidori, vem Ai 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 Que defesa Você cortou toda ela Isso é muito bom, vovô Que jutsu incrível que você criou É Ele é criado especialmente meu, entendeu? Será que eu conseguiria fazer um jutsu? É Talvez sim Nossa, eu gostei muito Naruto O Naruto aprendeu sozinho o Hazen Shuriken Pera, você tá falando que foi o meu avô que criou isso? Sim, o Hazen Shuriken sim Não Não foi nenhum ninja antigo Não foi o Tubiramo, segundo o Hokage? Não, não Foi o Naruto Ele juntou duas coisas Ele juntou Ele lembrava daquele Lembra do chakra do Aquele cara Aquele cara que conseguia fazer Ah, deixa eu mostrar aqui pra você O que? Era aí Você vai entender Sabe isso, né? Ó Ai, meu Deus Eu lembro O Não é a Suma É a Suma, não é? É, isso mesmo A Suma Isso aí Então, ele aprendeu com isso Porque ele conseguia moldar o chakra Tá vendo que tem tipo uma lâmina aqui Só que de chakra Sim Ele fez isso só que no Hazen Entendeu? E a Suma, tá um Ele parecia tão forte Ele morreu Meu Deus, sério? Foi um dos integrantes da Katsuki Pra proteger o seu time E depois? Alguém derrotou ele? Aham Quem? O O próprio Shikamaru Ah, mas o Shikamaru nem é tão forte O pai do Shikadai é forte Ah, que piada Ele é forte sim Ah, você sabe aquele justo da Sombra lá Ele é forte, ele é forte Eu sei que ele é inteligente Saruto, ele é forte Ai, tá bom Então ele é forte, então Ai, meu Deus Ele é forte Mas lógico que não se compara a mim Nem o Naruto Nem o Boruto Mas ele é forte Nem a mim É Nem a você Por que você fez um ar de deboche? Nada Nada, né? É que, como eu posso falar Você não sabe controlar O seu poder direito Entendeu, Saruto? Você acha que eu não sei controlar O meu poder direito? Você é como uma torneira Que tá vazando direto Entendeu? Eu não quero falar mal de você Entendeu, Saruto? Mas você parece Saruto! Você tá falando que eu não sei controlar O meu poder direito? Ó, de novo Você tá vazando o seu poder Tá, me treine então Esse negócio de espada Eu disse que a Samerrada gosta de você Porque pessoas violentas são assim Fica quieto Ela gosta de mim Porque eu sou legal Para Isso aí, Samerrada Pode comer o tanto Se quiser do meu avô Para Para com essa Samerrada Tá bom Vamos treinar um pouco Porque eu não sou tão bom Para com isso Ah, você quer lutar então De espada pra espada? Vamos lá então É muito bom isso Que a gente tá treinando A gente tem que ficar mais forte Cadê você? Você não consegue me acertar? Entende? Claro que eu consigo Ai, meu chakra E toda vez que ela acerta Ela come chakra Nessa Samerrada E essa espada aqui é muito boa Ela é forte mesmo Ela não era do Ai, esqueci o nome dele Zabu Zamamote Você que derrotou ele Não foi, meu avô? Você e meu avô? Foi o Kakashi Não foi você e meu avô, não? Kakashi Por que que meu avô, o Naruto Falou que foi você e ele? Ah, é por causa que o Naruto Saia como é que ele é, né? É, ele sempre gosta de se achar, né? Mais um pouquinho Mais um pouquinho Vai, Samerrada Come o chakra do meu avô Pode comer Vai, sabe? Ai, droga Mas essa espada também Tá te cortando um monte, hein? Ah, ele é bem forte mesmo Mas agora eu vou usar outra espada Ah A gente tem que treinar Treinar todo dia, ok? Que espada? A espada é o T-R-A Ah, você vai usar uma espada Ah Fraco Fraco Meu clone Fraco 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 Cadê você, vovô? Tá, chega de me bater com isso, tá? Esse é o seu verdadeiro agora? Hã? Esse é o seu verdadeiro? É Seria uma pena, né? Sai Seria uma pena, né? Sai daqui Tá bom, vamos parar de brincadeira agora Porque a gente tem que ir lá A gente tem que achar alguns itens Algumas armas lendárias Pra gente tentar selar aquele Kog Você tem alguma ideia de alguma? É isso que eu vou fazer agora A gente vai junto, entendeu? Numa jornada Já avisei pro teu pai já Antes de vir pra cá Sério? Já Tá, você tem noção pra onde? A gente pode ir em primeiro lugar Não sei Primeiramente vamos achar um hotel por aí Pra gente ficar Enquanto a gente tá fora da vila Um hotel? É Tá, né? Vamos então, né? Ai, meu Deus do céu Isso vai ser legal Faz tanto tempo que a gente não sai mais de nada Vovô, vai ser tão legal Eu sei Isso me lembra até os velhos tempos Vamos lá então, vovô Porque agora a gente tem que achar esses negócios Ai, meu Deus do céu Eu sou sem meter Eu nem gosto de vir aqui, vovô Ai, calma Vamos indo Você sabe que seu pai tá ali, né? Hã? Você sabe que o seu pai e a sua mãe tá ali, né? Eu sei O seu bisavô também tá Ai, não tá não Ai, vamos logo BD, vamos logo BD, vamos logo BD, vamos logo Obrigado.